Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. A palavra do apóstolo Paulo aos cristãos da Galáxia é uma bússola para mim. Ela indica clara e definitivamente como viver a vida cristã. Confesso que levei anos para entender que ela não consiste em regras ou usos e costumes, nem em meu esforço ou performance, mas exclusivamente na vida de Cristo em mim. Uma menina tinha acabado de se entregar a Jesus quando alguém perguntou o que faria se Satanás batesse novamente na porta de seu coração. Ela pensou um pouco e disse, se o diabo bate na porta do meu coração, vou pedir para Jesus atender a porta. Se ele ver Jesus, vai dizer, desculpa, me enganei e vai embora. Parece simples demais, mas esta verdade é profunda. A Bíblia diz que, assim como por um homem o pecado, a rebeldia contra Deus entrou no mundo, Romanos capítulo 5, versículo 12, assim pela dádiva da graça de um, que é Cristo, todos podem reinar em vida por meio dele. Romanos capítulo 5, versículo 17 Na cruz, Cristo não apenas pagou toda a dívida do pecado, mas também venceu Satanás e oferece ao ser humano uma nova identidade. Cristo habita em quem nele crê. Colossenses capítulo 1, versículo 27 E esta pessoa torna-se um com ele. A menina tinha razão. Ela não precisava vencer o tentador com as suas próprias forças. Podia pedir que Cristo Jesus, que agora vive dentro dela, refutasse o inimigo e vivesse através dela. Na parábola da videira, Cristo explica como funciona esta nova união com ele. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5 Depois que entendi que o mesmo Cristo que me salvou também estava pronto para viver a vida cristã em mim, comecei a experimentar uma nova liberdade e alegria. Quero convidá-lo a também dizer como um apóstolo, não mais eu, mas Cristo em mim. Só dá fruto o ramo cristão que permanece no tronco. Cristo Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br Barra Doe Acesse transmundial.org.br